Olá meninas, hoje eu vou mostrar todos os efeitos que eu tenho, que eu começo o vídeo, aqueles efeitos. Vamos lá? Esse é o primeiro efeito, eu fico com o olho enorme, com a cara bem fina. Olá gente, eu tô parecida com uma bonaca bem feia, não tô? Então, esse é o nome desse efeito, a ET. Oi gente, tudo bom? Agora vamos para o outro, vamos lá? Então meninas, esse é o outro efeito e o nome dele é a nariz torcido. É claro, né, que é a nariz torcido? Meu nariz está torcido e eu tô toda deformada, tá vendo? Aqui. A minha mão não tá, mas a minha cara fica aqui. Ai gente, eu não tô gostando muito disso, eu vou ficar toda deformada. Agora eu vou para o próximo, vamos lá? Tem esse daqui que se chama esquilo, mas eu achei que devia ficar com esse nome, porque eu não tô parecendo um esquilo. Gente, olha como é tão feio, eu tô parecendo um esquilo. Agora vamos para o outro. Meninas, esse eu vou mostrar rapidinho, porque esse você já com arce, ao paixão, cheio de coraçãozinho na minha cabeça, ele não é lindo? Então, meninas, o nome desse é a tontura, porque os passarinhos ficam tirando assim na sua cabeça. Então, eu já botei um vídeo, quer dizer, eu vou botar um vídeo ainda com esses passarinhos, só falta editar. Eles são muito fofos, não são? Eles são lindos. E meninas, já falando, em cada abertura de vídeo, eu vou botar um efeito. Olha esse daqui, esse daqui é a cabeça oca. Minha cabeça não tá gigante, minha cabeça tá muito oca. Olha como eu tô feia. Meninas, agora eu vou para o próximo. Meninas, o nome desse é insato. Eu não tô parecendo um insato. Um insato tem olho grande, eu tô com um olho enorme, olha. O nome desse, a rã, mas eu não sei por que ele desporta esse nome, eu tô parecendo mais um monstro. Tô com a cabeça quadrada. O nome desse é a câmera tárnica. E olha como ficou bonito. Tô colorida. Aqui, tá tudo colorido. Minha boca, a nariz, tudo, tudo. Olha, tô colorida. Vermelho, verde, azul. Muito legal, né, meninas? O nome desse, a sápia. E fica com essa corzinha assim. Sápia, fica com uma corzinha marronzinha. Meninas, vocês sabem qual é esse, né? Nem preciso falar. A preta e branco, né, meninas? Vocês já conhecem. Eu nem sei, mas a preta e branco, assim, não fica bonito também? O nome desse, a câmera de plástico. Tá parecendo sim, meninas, olha. O nome desse, aqualinhos. E olha, tá parecendo aqueles gibis mesmo, com essas bolinhas. Eu tô parecendo, eu tô no jubi. O nome desse, a lápis de cor. Olha, tá tudo rabiscadinho. E eu tô dentro. Legal, né, meninas? Ficou maneiro esse. O nome desse, a brilho. Ficou bem bonitinho, porque ficou assim, ó, diferente. Ficou muito legal esse. O nome desse, a raio-x. Porque no raio-x, quando aparece na televisão, parece mesmo. Mas eu acho que deveria de se chamar fantasma. Porque, olha, meu cabelo tá branco igual o da alça, mas eu tô parecendo fantasma. Meu olho, minha boca, minhas mãos. Tô toda branca. Olha meu cabelo, gente. Muito legal esse. Essa saliência. E você pode diminuir e aumentar. Tá, eu vou mostrar esse daqui, ó, o menor que pode ficar, fica bem feio. Minha boca tá meia torta. Esse daqui é o Madio. Fica assim, Madio. Eu botei no meio. Fica assim. Minha cara fica gorda. Olha. E esse é o máximo. Olha como eu fiquei. O nome desse, a entalha. Olha como eu fico. Ficou assim, bem aqui gordo e aqui mais fino. Olha como eu fico. Ai, tô fosco. Esse é giro. Porque, olha, eu tô girando. Meu corpo tá assim, girando. Olha a minha mão, gente. E assim. Minha mão. Olha a minha cara. Coitada de mim. Ai, olha como fica. Ai, coitada de mim. Olha a minha unha. Mas minha irmã, minha irmã gêmea. A brincadeira. A brincadeira. Isso daqui, a só é feito. Olha. Minha irmã, minha irmã é só dança da onça. Olha como ficou horrível. E depois vai vindo, vai vindo, vai descolando. Minha irmã gêmea. Tchau. O nome desse é Túnel de Luz. Olha como eu fico. Ai, gente. Tô, tô, tô. Vai subir a cara. Olha como eu fico. Túnel de Luz. Tã, 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 tã. O nome desse é Art Pop. Tem quatro minhas. E olha, tudo colorido. Uma, duas, três, quatro. E tô, tô, tá colorido. Aqui eu tô azul. Aqui tem várias cores. Olha, meu cabelo tá rosa ali. Muito legal. Aqui eu tô laranja. Muito legal. O nome desse é Art Pop. Essa é Torre Eiffel. Olha, as pessoas ficam andando. ali pela cidade. Muito legal. Agora eu tô aqui no fundo do mar. Junto com vários peixes. Muitos, muitos peixes. O nome desse é Peixe. Olha. O nome desse é Mantanha Russa. Uuuu. 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 Também tô nadando Vou brincar na areia Olha, meninas, como eu fico Eu fico toda listadinha Aqui Toda, toda listadinha Tudo tá listado Muito divertido Eu quero mergulhar na cachoeira Olha essa cachoeira que linda Tô botando a mão aqui Olha, gente, tá caindo Água Muito legal essa cachoeira Então, meninas, uhuuu Espero que vocês tenham gostado Uuuu Clique em gostei Se inscreva no meu canal Compartilhe com seus amigos E se vocês gostarem Do tipo desse vídeo Uuuu Se vocês gostarem Desse vídeo Põe aí nos comentários que eu posso fazer muito mais Desses Tchau Agora eu vou aproveitar aqui que tá muito boa Se eu posso amantar e russurra Uuuu Aaaaaaah 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 Meninas, eu tenho uma novidade muito, muito legal Pra contar pra vocês Mas pra ficar mais legal ainda E ainda